Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça de Deus. Espero que vocês aí do outro lado também estejam bem. Deus abençoe a cada um de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Mato, sou aqui do canal Vitrínico Tricô Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu venho trazendo mais um vlog de encomenda, tá? Que eu fiz aí durante essa semana e eu vim trazer hoje para vocês aí. Uma encomenda, geralmente as minhas encomendas são bem coloridas, né? E essa encomenda é uma comenda bem neutra, bem discreta, mas que eu amei confeccionar. Foi uma passadeira e quatro tapetinhos. Mas antes de eu falar aqui das minhas encomendas, eu vou pedir para você você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa aquele famoso sininho, tá? Para receber todas as notificações aqui do canal. E vai lá no meu perfil no Instagram, que é arroba Leila Vitrínico Tricô Crochê, aonde eu posto todas as minhas peças. E se você fazer qualquer peça aqui do canal, pela minha aula, marca lá no meu perfil no Instagram, que eu vou repostar o seu trabalho lá no meu stories. Então, meus amores, esta encomenda, como eu falei para vocês, foi uma encomenda discreta, né? É, foram os quatro tapetinhos, aquele famosinho, que eu tinha certeza que ele ia ser sucesso este ano e ele está sendo sucesso este ano. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você confeccionar e também, você também vender bastante este tapetinho. Ele gasta apenas 270 gramas no fio 100. É um tapetinho muito simples e gostoso de fazer e muito bonito também. Lembrando que também no final desse vlog aqui, fica ligadinho que eu vou falar o seu nome aqui, se você gostou aí nos outros comentários atrás, tá? Eu vou falar o seu nome, a sua cidade, mandar aquele beijo, aquele carinho gostoso para você aí do outro lado, que dá a sua audiência aqui para o nosso canal. Mas, vamos lá falar. Este tapetinho, tá? Eu gastei para fazer ele, cada um, 270 gramas no fio 6. Olha só que bonito que ele fica. Muito bonito, né? A medida dele é 70 centímetros por... Agora, eu estou esquecida que a largura dele, mas eu vou deixar na descrição do vídeo e na aula também, tá lá explicadinho também, tá bom? Olha só, ele é super fácil de fazer, gostoso, rapidinho você confecciona ele, muito gostoso de fazer. Esta minha cliente, ela pediu três... É, quatro tapetes aqui na cor cru, quatro desses, tá? Aí, eu coloquei a minha etiquetinha, que foram as últimas, que agora eu tenho que comprar mais. É, as minhas etiquetinhas, fiz os meus acabamentos, tá aqui, ó. Fez quatro peças dessas, assim na cor cru, né? E ficou muito bonito. Eu achei que ele ficou bem discreto. No final aí do vlog, eu vou deixar a foto deles aberto para você ver como que ele ficou na foto, né? Ficou muito discreto, ficou muito bonito. Então, para quem gosta de um acolchego, mas com descrição, esse tapetinho no cru, é uma ótima pedida. E também já me deu uma ideia de fazer várias peças dessas e deixar pronta entrega nesta cor. Por quê? São peças discretas, né? Então, e aqui na aula eu ensinei a fazer ele, o corpo do tapete de uma cor e o bico com outra cor. Vou fazer, vou apostar nessa pedida aqui dessa cliente em fazer várias peças, mas de uma cor só, tá? Para deixar para a minha pronta entrega aí. Olha só esse grafite, como ficou bonito, né? Ele todo no grafite. Eu já fiz ele no rosa bebê com o grafite. Ficou muito lindo também. Tem até um jogo de banheiro que eu já ensinei nesse tapete aqui, neste modelo, que eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para você também confeccionar. Que é um jogo muito simples, fácil. E que nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, precisamos de peças fáceis, rápidas e que vendam, né? Que a nossa cliente, você não precisa cobrar um preço tão caro. E a nossa cliente pode comprar e fazer a nossa festa aí também, né? Nós ganhamos o nosso dinheirinho que precisamos aqui. Nossos artesões estão passando por muita dificuldade. Eu conheço muitos artesões que estão realmente muito necessitados. Leila, quanto que você vende cada tapetinho desse? Aqui na minha cidade, no meu caso, eu vendo a 30 reais. Ah, Leila, tá barato. Ah, Leila, tá caro. Mas, como eu sempre falo, preço é uma questão bem pessoal. Você tem o seu, eu tenho o meu, eu sei o tempo que eu gasto, eu sei o grau de dificuldade que eu tenho para fazer um tapete desse, eu sei também as condições financeiras também da maioria das minhas clientes. Então, eu não posso também colocar, jogar o preço lá em cima que eu vou ficar com peças encalhadas e sem vender, né? E também não posso jogar o preço lá embaixo porque também eu vou terminar pagando para trabalhar. Porque além de ser o meu hobby, de ser meu amor, o crochê hoje em dia é a minha fonte de renda. Então, eu sou artesã de trabalho mesmo, não sou artesã só de hobby, de fazer pecinhas que eu acho bonito, não. É peças que eu faço para vender. Então, o artesanato hoje é minha fonte de renda. Então, cada pecinha dessa eu estou fazendo hoje a 30 reais. Agora vamos aqui para, depois eu falo disso, né? Se é que vocês estão curiosos aí. Agora nós vamos aqui para essa passadeira. Meus amores, olha que coisa linda. Eu já tinha trazido essa aula aqui, já trouxe essa aula para vocês, tá? O link está aí no canal. Mas essa trama é muito gostosa de fazer. Eu fiz essa trama para fazer um capacho. Tanto que na aula aí é o tapete rústico. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? É uma trama... Na aula eu usei o fio 8. Aqui para confeccionar essa peça eu usei o fio 6. Mas é uma trama tão gostosa de fazer, mas tão gostosa... Eu vou até resolver trazer outra aula com este ponto, mas ele modificado, tá? Para fazer um jogo aí para vocês aqui. Eu gostei de fazer essa trama na aula, conforme a gente vai fazendo... E vai passando uma aula atrás da outra, correria... Como eu não tinha tido mais encomengas daquele tapete... Então, eu tinha esquecido praticamente dessa trama. Aí essa minha cliente viu, né? E ela gostou dessa trama. E ela pediu uma passadeira. Essa passadeira ela pediu de um metro. Mas eu terminei me empolgando e ficou um pouquinho maior, né? Aí eu fiz ela... Ficando medindo... Deixa eu ver aqui. Ela ficou medindo um metro e dez. Eu fiz dez centímetros a mais, tá? Pode até ser por conta do bico. Mas aí eu não quis desmanchar. Ficou assim mesmo. E cinquenta centímetros de diâmetro. Fiz... Olha, amei fazer essa trama. Eu espero que vocês gostem. Deem muita ideia para fazer com essa trama, tá? Eu nem vou falar aqui agora. Agora eu vou deixar você aí colocar a sua cuca para funcionar. Colocar a sua criatividade para funcionar. E fala para mim o que você pode fazer com essa trama. Muitos trabalhos. Aqui, só aqui na minha cabecinha agora. Eu estou com cinco trabalhos envolvendo essa trama aqui que a gente pode fazer com essa trama. Que fica um trabalho rústico, bem bonito, bem gostoso. E fica uma peça bem rústica mesmo, sabe? De você pegar... Não fica um tapete tão leve. Que nem a diferença dessa trama, né? Que ele está bem mais leve. E essa outra trama aqui. Sendo que essa trama, os dois são o mesmo fio. Inclusive do mesmo lote, tá? Aí, lembrando, todo o material que eu uso aqui é dos Barbante Soberano. O site dos Barbante Soberanos está na descrição do vídeo. Não esquece. E toda vez que você assistir um vídeo meu, olha, lê bem a descrição dos vídeos. Que eu gosto de colocar bastante informação, tá? Para ajudar você aí do outro lado também da telinha. Então, meus amores, olha só. Eu vou abrir agora um tapete desse. E vou ver se consigo abrir aqui a minha passadeira aqui na minha bancada. Para vocês verem também. E depois eu venho falando disso, tá? E mandando os beijinhos também. Então, vamos ver os tapetes. Meus amores, uma coisa que eu gosto de fazer este tapetinho, esse modelo que eu trouxe para vocês, é que você pode fazer e não tem dificuldade. Não vai ter defeito. Jogou no chão, ele cai assentado. Olha só. Fica perfeitinho. Não fica... Você não tem que estar passando a mão, acertando, não. Porque ele fica perfeito, tá bom? É um ótimo tapete que eu adoro fazer ele para tirar foto. Por quê? Porque ele me facilita. E a minha cliente também pega ou joga lá no chão. Porque nós crocheteiras, a gente coloca o tapetinho lá, a gente arruma. As pessoas, muitas vezes, que compram, elas não têm todo esse carinho, né? Então, este modelinho aqui é muito fácil, assim, para vender também por conta disso. E toda vez que eu faço esse tapete, nem uma grama mais e nem uma grama menos. Sempre 200 e 70 gramas. Então, se você já fez ele aí, conta aí para mim também a sua experiência, como que foi fazer este tapetinho. Este aqui é o grafite. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui o cru. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. Meninas, amei confeccionar este tapete aqui na cor cru. Ficou um espetáculo, tá? Amei. Essa cliente está de parabéns aí, porque eu não estava com ideia. Eu não gosto muito de trabalhar com a cor cru, mas... Não é que eu não goste. Eu gosto de trabalhar com ela envolvendo outras cores. Assim, quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou bem colorida. Eu gosto de cores. Mas eu amei confeccionar aqui, tá? Então, eu já estou agradecendo essa cliente minha aqui, porque foi... Esse encomenda foi maravilhosa. Amei fazer. Agora, eu vou mostrar a passadeira para vocês. Pessoal, olha só que trama apaixonante, né? Então, não esquece aí de falar para mim aí o que você pode fazer com essa trama, tá? Assiste a aula, que eu vou deixar aí no canal aí para na descrição do vídeo. E fala para mim o que você pode fazer com essa trama. Que trama linda. Amei. Estou perdidamente apaixonada por essa trama. Me apaixonei. A minha cliente, com certeza, vai amar também, tá? Ficou um modelo muito bonito. Na aula, eu fiz ele cru. Estou no fio 8. No cru e o babado, eu fiz na cor pink. Essa aqui, ela pediu tudo cru. Como vocês viram, ela é muito discreta, né? Agora, vamos lá. Vou falar aqui para vocês. Esse aqui é o brinde. Que eu sempre mando aqui para minhas clientes, tá? É um dos brindes, né? É o chuvamento que eu estou mandando. Mas esse aqui, que é fácil de fazer, rapidinho. Que é um chaveirinho. A aula dele está aí, tá? Vou deixar o link também para você fazer esse mimo aí para os seus clientes também. E também, dá para vender também. No meu caso, eu vendo um desse aqui a 5 reais, tá? Se você quiser também fazer para vender. Dá até para vender a 3 reais. Depende da localidade e o valor que você pagar no seu material. Gasta muito pouca linha. Pode fazer na... Essa aqui eu fiz na linha de algodão. Mas você pode fazer na propileno. Pode fazer no barbante também. Ele vai ficar um pouquinho maior. Agora, vamos para aquela parte especial que eu gosto aqui de fazer para vocês. Que eu tenho feito durante alguns dias. Eu tenho feito aqui para vocês. São os beijinhos. Vamos lá? Lembrando, se você também quer receber o meu beijo, o meu carinho, o meu respeito aí. Deixa o seu nome, o seu comentário aí. É a cidade da onde você está falando. Que eu vou no próximo, sempre nos vlogs aqui de produção ou de encomenda. Eu venho falando para vocês aqui. Mandando esse beijinho aí para vocês. Tá bom? Então, os meus beijos hoje vão para Fátima. Fátima Froz. Lá de Manaus, Amazona. Para Maria José da Paraíba. Para Roseli de São Paulo. Para Rosana de Minas Gerais. Rosana Silveuriania. A Madalena do Areal Paraíba também. A Marlene Denise, que é lá do Mato Grosso. A Ju Artesanato, também que é pertinho de casa aqui. Santana de Parnaíba. A Ivone, que também é perto de casa aqui. Do Jacarei São Paulo. E a Rosa Antônio, lá de Indaiatuba, São Paulo. Eu já ouvi falar disso, que é um lugar muito bonito. Eu nunca fui. Não conheço, mas dizem que é muito bonito, tá? E para aqui, pertinho daqui de casa. Mais pertinho ainda. Que é para a Mari Macieira. Aqui de Barueri, tá? A cidade que eu resido. Aqui em Estava de São Paulo. Um beijo carinhoso para vocês, minhas amigas, tá? Então, vai todo o meu carinho. Todo o meu respeito para vocês aí. Do outro lado, o Artesan. E eu quero desejar também que vocês tenham ótimas vendas. Nós estamos passando por momentos difíceis. Mas não podemos abaixar a cabeça, tá? Comigo mesmo está acontecendo isso. Tem semanas que eu não tenho encomenda. Tem semanas que eu não consigo vender nada. Nenhum paninho de prato. Tem semanas que eu já consigo vender alguma coisa. Está num ritmo bem devagar. Bem diferente do que era em 2019, né? Porque em 2020 já começou a cair. Mas nós vamos vencer. Vamos passar por essa fase também, tá? Juntas. Sempre um ajudando a outra. E nunca desanimando. Não pode desanimar, tá? Levanta. Acorda cedo. Levanta. Faz suas coisas. Vai seu crochê. Coloca um som. Vai... Primeira coisa. Agradece a Deus por você ter levantado. Por sua família estar com saúde. E você está com saúde. Tá? E o resto corre atrás. Não fica parado. Não fica se lamentando. Porque não adianta nada. O tempo que você ficar se lamentando, sofrendo, é o tempo que você está feito ali um pano de prato. É o tempo que você dá uma adiante no seu ateliê. Achou aquele pouquinho de restinho de barbante. Fez ali uma toalhinha. Vendeu. Já conseguiu comprar mais barbante. Então, é o tempo que você precisa. Não desperdice esse tempo. Tá? E sempre cuidando com os nossos cuidados necessários. Máscara. Higiene. Lavando bem as mãos. Cuidando dos nossos idosos. Das nossas crianças. Cuidando de nós mesmos. Cuidando do nosso próximo. Tá? Vamos nos cuidar e vamos nos unir que nós vamos passar por essa fase. Então, por hoje foi só. Lembrando que o link dessas peças estão todas aí na descrição do vídeo. E todas essas peças tem fotinha lá no Instagram. Vai lá no meu Instagram. Dê o seu curtir lá também. Fala, Leila. Eu vim aqui pelo vídeo aqui. Pelo seu vlog. Gostei muito. E vim ver essa peça aqui no Instagram. Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Paz, amor e muita saúde. É o que nós estamos precisando agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.